Os alemães, entretanto, defendiam cada rua e, por isso, o avanço era lento. Gradualmente, os russos se esgueiravam em direção ao centro da cidade. O da Poste finalmente caiu em 13 de fevereiro. Quase 35 mil alemães foram mortos em sua defesa. Mas Hitler ainda não estava preparado para entregar a Hungria para sempre. Ele estava transferindo um exército novo da Frente Oriental, o 6º Exército de Panzers da SS, de Sepp Dietrich, feito de soldados Waffen-SS fanáticos e experientes. Hitler estava determinado a se fixar nos campos de petróleo húngaros e mandou que Dietrich, junto com o 6º Exército de Hermann Balk, atacasse o lado norte do lago Balaton. O ataque começou em 6 de março. No entanto, o degeno da primavera tinha apenas começado e o avanço era lento. Depois de 10 dias de luta, a Marma, junto com a resistência russa, interrompeu a ofensiva. Os alemães rapidamente recuaram. Tão logo eles retrocederam, os russos começaram a contra-atacar. A retirada alemã foi imediata. Isso aconteceu sem a permissão de Hitler, o que o deixou furioso. Por isso, mandou que as tropas da SS removessem como punição suas tão honradas divisas SS. Com a Hungria agora ocupada, os russos voltaram sua atenção para a Áustria. Seu próximo grande objetivo era a Viena, que Hitler mandou que fosse defendida até o final. Mas para o norte, a primeira frente ucraniana de Ivankuniev tinha cruzado o over ao sul de Berlim e invadido a industrialmente rica Silésia. A primeira frente belorussa de Georg Zukov e a segunda frente belorussa de Konstantin Rokossovski tinham limpado a Pomerânia. Isso possibilitou os russos se concentrarem no derradeiro objetivo, Berlim. E a formação de forças para este fim começou. Desde os dias sombrios de 1941 que culminaram com os alemães esmorrando os portões de Moscou, muita coisa havia acontecido na frente oriental. Houve o ataque alemão ao sul indo em direção ao Cáucaso no verão de 1942, quando novamente parecia que a Rússia cairia. Depois chegou a longa e desesperada batalha por Stalingrado, o cerco de 900 dias a Leningrado, o enorme combate de tanques em Kursk, em julho de 1943. Finalmente, veio a enorme contra-ofensiva soviética que uma vez iniciada tinha esmagado o inimigo sem remorsos, empurrando-o para o oeste. Houve batalhas travadas em temperaturas extremas, em florestas, em estepes e em montanhas. Quase 12 milhões de combatentes foram mortos em duas vezes esse número de civis. O combate foi de uma ferocidade nunca vista em outros teatros de guerra. Foi uma guerra travada entre duas ideologias extremas. E só uma delas poderia sair viva do conflito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL